O canal principal da televisão russa solicitou uma entrevista comigo. O meu objetivo até a final da Copa é conhecer o Vladimir Putin. Salve, galera. Hoje madruguei. Vou encontrar o pessoal do movimento Verde Amarelo e vamos lá. Partiu. Começou. Começou o jogo. Não tem um hotel que eu vá que eu não faço um negócio desse. Até desculpa aí pro hotéis.com, porque passa vergonha pra achar que o brasileiro é desorganizado. Mas é que eu sou mesmo. Saí já na correria. Fiz um sanduichinho também. Saco vazio não para em pé, né? Tá bem frio, hein? Um dia frio. Um bom lugar pra ele. Vai, Brasil! Vamos ganhar hoje, né, Brasilzão? Pelo amor de Deus. Você acha que é Gustavo Lima, tchê-tchê-tchê-tchê? Você acha que é Michel Teló? Aí se eu te pego, não. A música do momento foi criada por esse cara aqui, ó. Uaaaah, é nóis. E aí, como é que tá pra você na moral? Ver a sua música sendo a música mais cantada pelos brasileiros na Copa. Sensação surreal, velho. Negócio, na verdade, um grande prazer. Porque é pra isso que o movimento existe, né? Pra isso que a gente criou o movimento. Pra tentar dar voz pra torcida. Tentar trazer mais ele. Mas acho que tá rolando. Homenageando os jogadores. Entendeu? Tá na hora. Já no espírito da concentração ali, ó. Tivemos que descer por causa do bloqueio. E vamos caminhar um pouquinho até o lugar oficial da concentração da torcida brasileira. Meus amigos sabem que a fama chegou quando quem? Quando a televisão tá te entrevistando. Não é não? Say hello to Brasil. Hello, Brasil. Hey. Hello, Brasil. É, papai. Brasil, vamos pro estádio. E vamos ganhar da Costa Rica agora. Vai Brasil, brasileiro. E aí, a fama aqui continua brava, hein? Brasília é Ruyena. Brasília? É Ruyena. É Ruyena. Ruyena. Doido, doido, doido. É galo doido. Muito obrigado. Chupa a Argentina. Chupa a Argentina. Chupa a Argentina. Começa com o ingresso no bolso, senão vai chorar depois, hein? Confere aí, filho. O ingresso tá na mão. Tá na mão. Tá na mão. Esse é o cara do Odeu. Ídolo, ídolo. Mais uma vez, a bateria só entrou por causa desse cara ali. Vamos! Aí, pessoal, lembra desse cara? Amado, Catar. E aqui encontramos o quê? Torcedor Atlético Mineiro. Como é que se chama? É doido? Henrique. Vai tendo pra Copa na raça, galera? Na raça, velho. Sozinho. Só pra folia. Até amanhã. 90 minutos, é porra. Eu falei que eu vim. Eu não falei bem conseguir a porra do ingresso. Estamos aqui, ó. Lele, o lele, o lele, o lele, o Brasil. O Team Maria, o masquerano. O Messi, tchau, Messi, tchau. Messi, tchau, tchau, tchau. Os argentinos, estão chorando. Brasil! Brasil! Solta Brasil! Eleo, 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 Brasil! Vai, William! Não saiu, não! Não saiu, não saiu! Vai, saiu o primeiro gol! Quarta e bate, porra! Tá difícil, 0x0. 28 com o segundo tempo. O Brasil não coloca a bola pra dentro, velho! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Oh, oh, oh! Caraca! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Caraca o Botão deu, meu Deus! 15 a 2 foi o Mané! E 7-0 escondeu! Vai, Brasil! Sou Reinaldo! Vem pro Brasil! Final de jogo, Brasil 2, Costa Rica 0, e agora a festa da torcida brasileira, é agora a festa. E pra quem fala que a torcida brasileira não é civilizada, aqui ó, recolhendo todo o lixo do estádio. Acabou o jogo, tô aqui no meio de um parque, nossa, bem, 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 lindo esse parque. Enfim, vou lá encontrar a consideração dos brasileiros de novo, que parece que o principal cara da Rússia quer me entrevistar, e eles estão lá. Felicidades! A Rússia, Rússia! A Rússia, Rússia! A Rússia, Rússia! A Rússia! A Rússia! A Rússia! A Rússia! Tá vendo como é? Vamos fazer todo mundo escutar a gente! A busca por hora do Brasil, e vamos todo mundo do lado agora! Essa nova, essa nova, essa nova! A Rússia, Rússia! Eu não sou brasileiro, sou brasileiro, sou brasileiro. O nego chama ele de Salah, mas pra mim ele é a cara do Sócrates. Você não foi o primeiro, mano. E pra quem acha que futebol é só pra homens, nada a ver, olha essa galera aqui. Vocês vieram marcar um grupo de mulheres e vêm junto pra a Copa? É isso, só mulheres, sem homens. E como tá sendo? Maravilhoso. Maravilhoso. Futebol é feito de mulher também. Sabe como uma garota. É isso mesmo, é isso mesmo. Tô num táxi. What's your name, my friend? Misha. Misha, Yulia e Vitaly. Olá, Brat, mãe. O canal principal da televisão russa solicitou uma entrevista comigo. Então, enfim, meu objetivo até o final da Copa é conhecer o Vladimir Putin. Eu tô aqui com o canal número um da Rússia. Número um. É o melhor canal da Rússia, certo? É. Os caras tão me entrevistando. Olha onde é que eu tô. Vai, Brasil brasileiro. Acabou a entrevista, Vitaly. Como foi a entrevista? Muito melhor. Muito melhor. Muito melhor entrevista. Tá muito frio, gente. Nossa, esse é a ganache. Tá muito, 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 muito frio. Finalmente de volta ao hotel. E eu tô morto. Gritei muito, perdi a voz. Mas pelo menos valeu a pena o Brasil ganhou. E é isso, galera. Vou dormir. Tchau.